Aí Tzinho, quer que eu fale francês dessa vez? Eu sempre te falei e tu não quis acreditar Não botou uma fé em mim, não adianta chorar Você sempre vacilando, eu disse uma hora me cansa Você sempre vacilando, eu disse uma hora me canso Sabe o que eu sinto por você? Só uma coisa amor Ranço, 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 ranço O que eu sinto por você é ranço Ranço, 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 ranço O que eu sinto por você é ranço Ranço, 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 ranço O que eu sinto por você é ranço Peguei ranço da tua cara e a vida continua Quando o ranço se instala Meu amor não tem mais cura Peguei ranço da tua cara e a vida continua Quando o ranço se instala Meu amor não tem mais cura Só uma coisa amor Ranço, 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 ranço O que eu sinto por você é ranço Ranço, ranço, ranço O que eu sinto por você é ranço Ranço, ranço, ranço O que eu sinto por você é ranço RIP, 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 RIP Peguei ranço da tua cara e a vida continua Quando o ranço se instala, meu amor não tem mais cura Peguei ranço da tua cara e a vida continua Quando o ranço se instala, meu amor não tem mais cura Só uma coisa, amor Ranço, 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 ranço O que eu sinto por você é ranço O que eu sinto por você é ranço Work it, make it, do it Makes us harder, better, faster Mas a 9 ela tá assuntada, ela é braba no carro, mulher Olha o barulinho do amor, olha o barulinho do amor, querida Olha o barulinho do amor, olha o barulinho do amor Essa botada, 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 botada Oh boy, paster 특 Governor É só botada, concentrada, arrebentando o teu corpo, moleque Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor, querida Olha o barulho do amor, olha o barulho do amor É só botada, concentrada, arrebentando o teu corpo Aí, garante, é o Megatron É o Megatron Aí, garante, é o Megatron É o Megatron Puta no chão, puta no chão, puta no chão na Megatron Puta no chão, puta no chão, puta no chão na Megatron Ô, foguetada, você tá vem me dando Cerebrada, senta com a buceta, caralho Ela senta com a buceta, falando via, tu não para Hoje ela tá preparada Vai, 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 senta com a buceta, vai na pica Vai na pica Aí, garante, é o Megatron É o Megatron E aí, garante, é o Megatron É o Megatron Puta no chão, puta no chão, puta no chão no Megatron Puta no chão, puta no chão, puta no chão no Megatron Tchau, tchau. E aí, Legenda Funk? Original! Diretamente da Ciclone, ladrão. Tchau, tchau. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Vai, desce moreninha. Sobe moreninha. Desce vai moreninha. Sobe mais meninha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Eita porra, caralho, novinha, filha da putinha. Relaxa na pique e foda-se. Quica na pique e foda-se. Foda-se, foda-se. E aí, família! Quica no, quica no pau sua puta. Cê tá no pau sua puta. Vai, quica no pau sua puta. Cê tá no pau sua puta. Isso é baile de favela que não é lora pagusa. Isso é baile de favela que não é lola-palusa Vai, quica no pau sua puta Senta no pau sua puta Vai, quica no pau sua puta Senta no pau sua puta Isso é baile de favela que não é lola-palusa Isso é baile de favela que não é lola-palusa Vai, vai, vai Geraldo Baile com o copo na mão Geraldo Baile com o copo na mão Olha pra cara da novinha que tá do seu lado, pergunta se é solteira e canta Tá com sono? Pau no seu cu Vem senta no dupe Cu sede? Pau no seu cu Vem senta no dupe Cusano? Pau no cu Vem senta no dupe Cu sede? Pau no seu cu Vem senta no dupe Tó, 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 tó E aí E aí E aí E aí Gosto das que vem na mesma intenção Sem compromisso é resumo em um forte Forte, forte, forte pra dar sorte Ela gostou do chá que é bom e veio me falar De sentimento, mas já que tu quer sentimento Sente com tudo lá dentro Já que tu quer sentimento, toma Sente com tudo lá dentro Já que tu quer sentimento, sente com tudo lá dentro KR3 que vai mandar oi pra todas malucas Sem amor, sem sentimento Então vem sentar com a bunda É nóis que te bagunça, te ca, te ca, te ca É nóis que te bagunça, te acaba Nossa menina maluca É nóis que te bagunça, te ca, te ca, te ca É nóis que te bagunça, te acaba Nossa menina maluca É nóis que te bagunça, te ca, te ca É nóis que te bagunça, te acaba Nossa menina maluca No bailão de favela é só menor sem sentimento Que te pega, se envolve, te larga sem sentimento Cá é R3 que vai mandar oi pra toda maluca Sem amor sem sentimento, então vem cê tá com a bunda É nóis que te bagunça, tica, 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 tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca É nóis que te bagunça, tica, 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 tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca Gosto das que vem na mesma intenção Sem compromisso é resumo em um forte Forte, forte, forte pra dar sorte Forte, forte, forte pra dar sorte Ela gostou do chá que é bom e veio me falar de sentimento Mas já que tu quer sentimento, sente com tudo lá dentro Já que tu quer sentimento, toma, sente com tudo lá dentro Já que tu quer sentimento, sente com tudo lá dentro Cá é R3 que vai mandar oi pra toda maluca Sem amor sem sentimento, então vem cê tá com a bunda É nóis que te bagunça, tica, 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 tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca É nóis que te bagunça, tica, 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 tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca É nóis que te bagunça, tica, 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 tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca O bailão de favela é só menor sem sentimento Que te pega, se envolve, te larga sem sentimento Cá é R3 que vai mandar oi pra toda maluca Sem amor sem sentimento, então vem cê tá com a bunda É nóis que te bagunça, tica, 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 tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca É nóis que te bagunça, tica, tica, tê É nóis que te bagunça, te acaba, nossa mina maluca E aí GGKR3, tá lançando mais uma danada Pegue caçula neguinho Reguei Eita, eita danadinha E aí GGKaçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as menina Aça que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanagem Vem na fuleiragem Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí, Gegê, caçula, sentiu? Cheirinho de... E o WM lança no arco E vai pra todas as meninas, cara As que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Solta o sacanagem, vem na fuleiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamos dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de... Recusa e imitações Novinha Você conhece o Maiaro? Novinha, você é uma flor Filho do cabrão, se não for Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar pulando na favela E morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar pulando na favela Vai colar pulando na favela E morro por ela Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Filho do cabrão, se não for Amarela lembra ouro Amarela lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto para mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar pulando na favela Vai colar pulando na favela E morro por ela Você é minha donzela Minha princesa Cinderela Vai colar pulando na favela E morro por ela Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha, você é uma flor Uma flor Uma flor Nem malharam Essa é a hit, hein Filho do cabrão, se não for É o bicho Solvinha, você é uma flor Filho do cabrão, se não for Aí tu quer aquecimento, né Tu quer aquecimento Pra rebolar esse bumbum, né Pode ficar tranquilo Que o Jerry Smith Vai mandar pra você, tá bom? Vamos assim, ó Oh Éta Minina Brabo Ela esculacha, na dança ela vem, estilo magnate Tá menina braba, ela esculacha, na dança ela vem, estilo magnate Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Banda assim ó Vai, vai Deu pique Deu pique Aí tu quer aquecimento, né? Tu quer aquecimento pra rebolar esse bumbum, né? Pode ficar tranquilo que o Jerry Smith vai mandar pra você, tá bom? Vamo assim ó Vai deixa eu ir embora, pra ela se assim? Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando, então mulher vamo lá Banda assim ó Vai, vai, vai Teu pique Teu pique Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Mas fica suave, rebola, gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta Fico puto com a novinha, que só curte Zé Droguinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Fico puto com a novinha, que só curte Zé Droguinha Ela podia tá na minha, só que ela não tá na minha Porque ela gosta de Zé Droguinha E eu não sou Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Eu dava valor, só que ela não dá valor Prefiri o Zé Droguinha, não curte Trabalhador Mas fica suave, rebola, gostosa Vou virar um Zé Droguinha, que sei que tu gosta Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Tô curtindo essa novinha Tô querendo essa novinha E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha Desse jeitinho É de R. Smith, papai Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta 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 Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Faz o movimento novo Kika, kika, kikadinha Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Faz o movimento novo Kika, kika, kikadinha Vamo fazer o bumbum delas Kika em golbola Vem! Kika, 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 kikadinha Kika, kika, kikadinha Kika, kikadinha É de R. Smith, papai Desse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, volta, volta Volta, 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 volta Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta, rebola pra baixo, volta, rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que caem na gobola Foi aí Kiko, 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 kiko Ah, ah, ah Kiko, 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 kiko Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, é J.R. Smith, papai Bota essa bomba pra estourar aí, Kissé Pele Porque é nóis que voa, certo? Megazorra Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Tô doido pra te comer, mas antes vou perguntar Não venha Posso te porrar, posso, posso te porrar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar Tô doido, pode comer, mas antes vou perguntar Posso te porrar, posso, posso te porrar 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 É só tu ficar de quarto na cama e se pinar É só tu ficar de quarto na cama e se pinar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar Posso te porrar, posso, posso te porrar É o Vitinho Ferrari E o Bruninho Rodo becos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, paninha de olho azul E um repasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar somente eu e você E o Chota vem o beat É o DG E o Bate, 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 da estona Rodo becos e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, leirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areia pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater um areia pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos ficar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos ficar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos ficar de amar somente eu e você JV no beat, é o DG, é o DG E o batidão estranha Alô DG Alô DG Bate, 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 não estronda Sou teu fã MCG15 na voz Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e ano sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte e ano sul Um céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui, eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá manifestando, eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando, se de avião tá caro eu vou de ilusão É tudo diferente, você no norte, eu no sul, o céu é cis, o ultra azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul, o céu é cis, o ultra azul Mas a saudade é exatamente igual, dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Tó to 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 Tó 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 to Tó to Falei, novia, novia Primeiramente Vai tomar no olho do seu cu Segundamente Vai pra puta que pariu E terceiramente Eita porra caralho novinha filha da putinha Eita porra caralho novinha filha da putinha Vai desce moreninha Sobe moreninha Desce vai moreninha Sobe vai seguinha Ô cuzona Toma, 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 toma Ô cuzuda Chupa, chupa, chupa Ô cuzona Toma, toma, toma Ô peduda Chupa, chupa, chupa Ô meu peru tá doce Senta na pique e foda-se Quica na pique e foda-se Relaxa na pique e foda-se Foda-se, 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 foda-se Senta na pica e foda-se, relaxa na pica e foda-se Quica na pica e foda-se, foda-se, foda-se Kikano, kikano pau sua puta, senta no pau sua puta Vai, kikano pau sua puta, senta no pau sua puta Isso é baile de favela que não é lona paguça Vai, kikano pau sua puta, senta no pau sua puta Vai, quica no pau sua puta, senta no pau sua puta Isso é baile de travela que não é Lola Paruza Isso é baile de travela que não é Lola Paruza Vai, vai, vai Geraldo, baile com o copo na mão Geraldo, baile com o copo na mão Olha pra cara da novinha que tá do seu lado, pergunta se é solteira e canta Tá com sono? Pau no seu cu Vem sentando no peru Tá com sede? Pau no seu cu Vem sentando no peru Tá com sono? Pau no cu Vem sentando no peru Com sede? Pau no seu cu Vem sentando no peru Ta 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 Mil e uma noite escutando aquela flautinha O líder dos 40 ladrão, sarrando nessa dão Tá rare raba e a flauta que manda a comanda essa bunda maluca Tá rare raba e a flauta que manda a comanda essa bunda maluca Arê bumbum, bumbum, arê bumbum, bumbum Arê bumbum, bumbum, bumbum Alá bava, ali babão Tu vai sentar, tu vai ficar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Alá bava, ali babão Tu vai sentar, tu vai ficar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Tá com o líder dos 40 ladrão, ali babá vai sarrar nas novinha Arê bumbum, bumbum, arê bumbum Arê bumbum, arê bumbum E uma noite escutando aquela flautinha O arebum bundão, arebum bundinha O arebum bundão, arebum bundinha O líder dos 40 ladrão, sarrando nessa não Tarrar e rabai a flauta que manda Comanda essa bunda maluca Tarrar e rabai a flauta que manda Comanda essa bunda maluca Arebum bundão, arebum bundão, arebum bundão Arebum bundão, arebum bundão Arebum bundão, arebum bundão Arebum bundão, arebum bundão Alibaba, Alibaba, tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Alibaba, Alibaba, tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai sarrar pros 40 ladrão Alibaba vai sarrar nas novinha, arebombondão, arebombondinha Tá com o lido dos 40 ladrão, Alibaba vai sarrar nas novinha, arebombondão, arebombondinha oma, paico bumbum, paico bum bum Já Elvis R.F. Bilt Solta o Bec Solta o Bic E solta o Beat, ladrão Cubarone Nova Match R.F. DJ Ciot MC Lan Hoje e Sempre Tô louca de Bec Tô louca de Red Tá louca de Ice Tô louco de Jack Mas quando eu tô crazy eu nem sei o que acontece E quando eu tô crazy eu não sei o que acontece Qual rabão que sobe, qual rabão que desce? 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 Tô ficando louco e ela tá se embriagando O bagulho tá doido e a novinha vem sarrando É bom, bom balançando É bom, bom balançando É bom, bom balançando É bom, bom balançando É da novinha do bundão É da novinha do bundão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Vai tacar, vai tacar essa raba no chão Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Que dança maluca Vai, chacoalhando a lata Chacoalhando a bunda Chacoalhando a lata Chacoalho na boda, chacoalho na lata Chacoalho na boda, chacoalho na lata Chacoalho na boda O verba Anni, 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 anni Opa, pipi, opa, ito, sai, opa, iti To fai, to fai, anni, 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 anni Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto